Fala pessoal, Alain Peixoto aqui, quem vos fala? Bom, hoje eu quero falar sobre um indicador muito legal, que eu particularmente uso muito e dá muito certo dentro do meu operacional. Então, vamos lá. Chama-se Pivot Point. Como que usa ele, Alain? Qual que é a base dele? Nada mais é do que um indicador que te mostra suporte e resistência. Como que insere ele no gráfico? Vamos lá, vou excluir ele aqui, para vocês verem. Você vai vir aqui, indicadores. Vai vir aqui, mais indicadores. Quer ver Pivot. Pivot. Indica nele aqui. Insere ele no gráfico, no WDOZ ou no índice. Inserir. Pronto. E fecha. Acabou de chegar no meu algo de operação. Isso aqui é ao vivo. Hoje é dia 5 do 11. Eu estou em uma operação aqui ao vivo, com a turma, no dólar. Ele acabou de pegar no meu alvo. Eu estou aqui vendido. Um contratos. Estou pegando aqui 28 pontos, 9 pontos. E o meu alvo final era aqui na retração Márcio Pivot. Eu vou explicar agora, que é essa linha verde. Todos os dias, todos os dias, o mercado nos dá cinco linhas. Vou botar no gráfico maior para vocês verem aqui. Cinco minutos. Deixa eu excluir isso aqui, para vocês poderem ver. Vai ficar mais fácil. Pronto. Limpei a tela. Está vendo essas cinco linhas? Uma amarela, duas vermelhas e duas verdes. Essas são as linhas de suporte e resistência que o gráfico te dá perante o dia passado. Então, todos os dias, ele vai te dar cinco linhas novas. O gráfico vai andando, ela vai crescendo. E o índice, o dólar, acaba de chegar no meu alvo, que é nessa linha aqui. Porém, eu acho que ele pode passar um pouco dela. Estou com o meu stop gain e quero deixar ele cair um pouco mais. No momento, eu estou pegando aqui 28 pontos de operação. Como que eu uso essas linhas a meus favores? Nada mais é do que suporte e resistência. O mercado, ele abre nessa região, em cima do pivô e sobe. Esse aqui é o gráfico de cinco minutos, tá? Me deu um doji no topo. Fechou para baixo. Quando ele romper o meu suporte de baixo do pivô ponte, ele volta, faz um pullbackzinho, não consegue, perde força e vai buscar qual? A linha de baixo. Olha aí, ó. E é o que eu estou vendido. Nele, até agora, estou pegando aqui 31 pontos. Só por conta desse detalhe. Alain, só por conta disso? Não. Por conta de outros fatores também. Mas estou na operação até ele me stopar no stop gain. O meu alvo final era aqui, em cima da linha. Eu só vou ajustar o meu stop gain para baixo e vou deixar ele cair um pouco mais. Estou com a turma aqui ao vivo. Eles não estão em operação porque já deram o gain deles. Todo mundo aqui está positivo. Você consegue ver aqui, ó. Todo mundo aí positivo. E é isso aí, ó. A gente está aqui agora, nessa operaçãozinha. Vou botar no gráfico de um minuto. Está vendo como é que não interfere? Gráfico de cinco, gráfico de um, gráfico de quinze. As linhas são as mesmas. Então, elas servem como suporte e resistência. Vamos olhar no passado? Olha aqui no dia de ontem para vocês verem como que ele respeitou. O dólar rompe, volta como resistência, volta a cair, volta, encosta na média central, que é essa amarela. Não consegue passar ela e volta a cair, busca a linha de baixo. Depois que ele vem, ele encontra suporte aqui embaixo, ó. Olha onde ele volta a subir. Ele encosta na linha de cima de novo, ó. No se era resistência, que era suporte, virou resistência. E aí, o que ele faz? Volta a cair de novo. Olha que legal. Então, elas servem somente como suporte e resistência que o próprio gráfico te dá todos os dias. Alan, e essas linhas dos dias anteriores, né? Como essa, como essa, como essa daqui? Elas servem também como suporte e resistência. É só você colocar aqui uma linha, ó. Se você quiser, ó. Em cima dela, ó. Pronto aqui. Eu tenho outra aqui. Tenho outra aqui. E por aí vai. E aí, você consegue ter o seu suporte. Ó, aqui também tem um suporte, ó. Olha o que respeitou. No passado, ele bate aqui e volta a subir. No futuro, no outro dia, ele bate aqui, ó. E lateraliza, tá vendo? Não consegue cair. Ele ficou preso dentro desse suporte com essa resistência que é a linha central do pivô. Se eu excluir aqui, vocês vão ver, ó. Que era o pivô do dia anterior. Então, vamos lá. Todo mundo entender? Turma, eu vou abrir o microfone de vocês. Tá? Pra vocês tirarem suas dúvidas aqui. Vamos um por um. Chinage, por favor, abre o seu áudio aí. Fala lá. Você conseguiu entender, de fato, o que é o pivô ponte? Sim, com certeza. Top. Bacana. Pessoal, alguém conseguiu entender? Não conseguiu entender aí? Gabriel, Felipe, João Paulo, Wilber, Júnior, Karina. Nós estamos aqui ao vivo, tá, turma? Pode falar aí. Conseguiram entender? O conceito de suporte à resistência? Eu vou pegar assim, ó. Bacana, Felipe. Então, é isso. Agora eu quero fazer uma pergunta direta pra algumas pessoas aqui. Felipe, pergunta pra você mesmo. Quanto você tá ganhando agora? Noventa e cinco reais. Quarenta e cinco reais? Noventa e cinco reais. Parabéns, garoto. Chinage, saiu positivo aí? Graças a Deus, estamos bem positivos. Olha lá. Você pode falar o valor? Sim. Então, hoje eu tô com 180 no dólar e 62 no índice. Olha aí, pessoal. Mais de 250 reais aí. Positivo. Gabriel, tá positivo, Gabriel? Gabriel, tá aqui. Tranquilo. Saindo da sala. Karina, positivo. Júnior, positivo. João Paulo, positivo. É isso aí, turma. E o dólar continua caindo. Tá vendo só? Agora eu tenho algum moralizador, turma, que eu uso pra poder usar como referência pra poder continuar a tendência do mercado. Que um isso tá sendo pra outra aula. Olha só, pessoal. Quarenta pontos ao vivo agora no dólar com vocês. Isso é que é legal, tá? Ó, por hoje é só. Eu queria falar somente do Pivot Point. Todo mundo consegue entender? Sim, ó. Perfeito, pessoal. Estamos aqui em operação dia 5 do 11, ao vivo, 10 e 12 da manhã e todo mundo está positivo. Ah, o relatório de performance tá aqui, ó. Eu mostro pra vocês, ó. Olha só a eficiência, que legal. É isso aí, ó. Apenas uma operação de perda. Apenas uma operação no índice. Ah, seu índice, porcaria. Me deixou meu relatório feio, hein? Tudo bem. É isso aí, turma. Por hoje é só. A meta foi batida. Um abraço a todos.